Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida. O que você faria se descobrisse que hoje era o seu último dia de vida? Você iria na igreja? Você iria pedir perdão a alguém que você machucou? Você iria agora dobrar seu joelho, fazer uma oração e entregar sua alma para Jesus? O que você faria? Você sabe que a gente devemos viver a cada momento como se fosse o último dia de nossas vidas. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar agora, pode voltar hoje. Ele vem com um piscar de olhos e a gente nem pensa, nem pode imaginar como seria isso. Mas nós temos alguns relatos nas mídias, nós temos algumas referências na Bíblia. Ele vem igual um raio. No piscar de olhos ele já veio. E você está preparado? Você sabe? Você sabe que existem pessoas que não querem saber se vai morrer, se vai partir. Ah, morreu, acabou. Morreu, já era. Mas não é bem assim. Morreu, não acabou. Você sabe que quando a alma descola do corpo, alguém vem buscar essa alma. Seja Deus ou o diabo. Mas o que acontece? Muitos não sabem o que vai acontecer depois da morte. Aí muitos falam, Mas o senhor sabe o que vai acontecer depois da morte? A gente sabe que quando, como eu falei e sempre falo aqui, quando a pessoa morre e alguém vem buscar essa alma, essa alma, ela vem para a eternidade. Essa eternidade é quando a pessoa se submete à palavra de Deus. Um exemplo. Se você quer viver eternamente com o Senhor Jesus, você deve fazer a vontade dEle. Eu sei que nós não somos perfeitos, nem nunca seremos perfeitos. Nós somos pecadores. Nós pecamos por pensamentos, por palavras. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Quando você vê que aquilo é pecado, você pega e abandona. Você não vai atrás daquilo. É por isso que Deus, Ele perdoa e muitas das vezes a gente, que se arrepende de verdade, somos salvos. Mas não é uma vez salvo, salvo para sempre. Todo dia devemos conquistar a nossa própria salvação. Porque todo dia é uma guerra, é uma luta. Porque nesse mundo, o orgulho prevalece. Muitos não querem se submeter a nada. Muitos querem acumular para si, acumular riquezas. Mas para quem vai deixar? Para os filhos? Os filhos um dia também vão perecer. Mas você sabe que tudo, tudo o corpo tem prazo e validade. E na eternidade, se você se entregou para Jesus, na eternidade, se você se entregou para Jesus, você vai ser dEle. E se você não se entregou para Ele, infelizmente, não se entregou para Ele e está fazendo as suas vontades, infelizmente, vai passar a eternidade com o diabo. Credo, obreiro, com o diabo. Sim, você é de quem você entrega a sua vida. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer morrer. Mas para morrer, basta estar vivo. Basta você se entregar para Jesus. Mas, infelizmente, enquanto estamos nessa terra, é o que você vê. É luta, é guerra, é desafio. Mas, aí eu te pergunto, você está preparado? Se for olhar, ninguém está preparado para morrer. Quem se prepara para morrer? Ninguém prepara, porque a gente sabe que a todo instante estamos em constante pecado. Pecado de pensamentos, de palavras. Porque, você vê, enquanto estamos nessa pele de carne, nós somos carne. Mas, a vida espiritual, realmente, é quando o corpo morre, é quando o corpo falece. E é por isso que, a cada instante, devemos estar sempre ligados e conectados com Deus. Viva hoje, como se não houvesse o amanhã. Viva hoje, como se fosse o último dia da tua vida. Porque, daqui a um minuto, você não sabe o que vai acontecer. Sempre, sempre, tenha Jesus Cristo no seu pensamento, no seu coração. Pense, o que Jesus faria? Jesus tomaria essa posição? Jesus faria isso? Jesus faria o que nessa situação? O que Jesus faria? Quando você for tomar uma decisão, pense. O que Jesus faria? Jesus faria isso? Tá bom? Pense nisso. Deus abençoe você. E até lá!